Meus amores, vamos fazer mais projetinho usando essa garrafinha aqui de 2 litros de... Essa aqui é desinfetante, tá? Eu vou cortar, gente, bem aqui assim, ó. E vou tirar essa parte aqui. É importante sempre dar o furinho, tá? Pra você não ir colocando logo a tesoura e acabar amassando bastante a embalagem, tá? Eu sempre, gente, faço de tudo pra usar a embalagem toda. Sempre sobra, né, um pedacinho e eu gosto de sempre tá usando pra alguma coisa. No caso, essa parte aqui sobrou também. Eu vou guardar pra outro projeto que eu vou trazer mostrando pra vocês, tá? Essa parte aqui é o que a gente vai fazer. Essa daqui, vamos só ajeitar aqui, ó. Deixar certinho, você apoia assim na mesa pra poder ter o nível. E vai tirando o excesso da borda até ficar... Plano, né? Ficar bem certinho aqui o nosso organizador. E ficou até grande. Vou secar ele agora, tá? Tá molhado. Ajeitei aí a borda. Agora a gente vai pegar aqui, ó. Pode ser cola instantânea e pode ser cola quente. No caso, eu vou pegar cola quente. Porque a minha cola instantânea, no momento, é uma que não é boa. Comprei porque não tinha opção. Mas ela demora muito pra ficar segurando. Então, eu vou colar assim. Vou usar retalhos de EVA. Isso aqui é retalhos de EVA. Vou esticar bem aqui, ó. Pra ficar bem coisado aqui, bem colado. Vou passar logo a cola. Eu vou passar nele todo, tá? Essa garrafa, o ruim dela, é você ter que encapar. Se passar a cola aqui, fica manchado. Então, tem que vir assim, igual eu tô mostrando pra vocês. Igualzinho mesmo. Cola instantânea é bem melhor pra essa parte aqui. Mas, como eu tô dizendo pra vocês, pra adiantar aí o serviço e não ficar aí segurando. Eu tô aqui usando a cola quente. Ó. Ajeita, né? Vou acertar aí. Já colei. Agora, eu venho aqui, ó. Já picotei essa parte. Venho colocando aqui pra dentro. Tá vendo? Só passar a cola. É importante, gente, que essas garrafas sejam bem lavadas por fora. Principalmente fora, onde a gente vai usar cola ou tinta, né? Porque elas vêm oleosas. De você pegar, de elas ficarem amaciante, é oleoso. Tá? É importante fazer bem a higienização por fora. Isso aí de colar, a gente vem aqui, ó. Bem na borda. Essa parte também é boa a gente fazer com a cola instantânea, né? Pra não... Ficar vendo... A cola, né? A gente vem aqui com calma e fecha. Coloquei, tá, gente? Aí... Agora eu vou vir com essa tira aqui, ó. De EVA também é retalho de EVA. Tá? E vou fazer aí a alça do nosso projeto. Aqui no canal, se você é novo... Não ficou bem retinha essa aqui? Tem muitas ideias, gente. Usando... Garrafa pra fazer organizadores. E você vem aqui colando, ó. E segurando, né, gente? Porque tem que segurar aqui. Porque senão, não... Não cola. Ó. Aqui a gente vai fazer a colagem, deixando já uma alcinha, ó. Tem que ver direitinho se é aqui. Pra deixar a alcinha no canto certo. Já cola aqui a alça e seguro. Tem que ficar segurando. Eu vou segurar e volto. Colei, tá, gente? Ficou assim. Aí fica querendo se soltar aqui, porque o EVA é grosso. Então, eu vou pegar aqui uma... Bichinha dessa aqui, uma... Mas, meu Deus, não sai não o nome. Um... Percevejo. Saiu. E vou colocar aqui pra segurar. Ó. Tá? Colocar um pouquinho de cola aqui, ó. Que tá se soltando a minha cola quente. Porque esse EVA é grosso. Acho que ele é uns 6 milímetros. Então, ele fica querendo se soltar. É sempre bom você reforçar, gente. Reforçar as coisas que fazem. Pra não... É... Ficar, né, saindo. E é chato você comprar uma coisa... Que fica saindo ali do lugar. Que eu vou segurar pra ver se cola. E olha só. Tem que segurar pra colar. Uns cantos que cola mais rápido e outros não. Vou fazer uma tag aqui pra frente. Pra fazer a nossa tag é só cortar... Um pedaço do EVA. Não precisa ser esse grosso, tá, gente? Eu tô usando esse grosso porque eu tenho aqui, como eu disse, que jogaram e eu peguei. Pode ser quadrada assim, que combina mais. Vou passar essa cola aqui, que mal cola. Procurar o meio. Vocês sabem também o quanto eu sou ruim pra meio. Mas acho que aqui é o meio. Sou péssima, gente. Péssima mesmo pra achar o centro das coisas pra colar. Então, eu tenho que segurar aqui também. Vou pegar aqui... Percevejo pode ser também. É outra que eu tô sempre usando aqui, que é a bailarina, mas nós chamamos aqui de pochete. Tá? Esse aqui é mais caro, o pochete é mais barato, tá? Esse aqui, ele é mais salgadinho o preço. Tá sim, né? Porque a gente usa muito, né? Vocês viram aqui? Eu já coloquei quatro. Então, usa bastante. Sai caro. Mas foi seis reais só. Uma caixinha. Mas pra usar muito, sai caro. Já o outro, que é... Que é o pochete. Tem... Dependendo do tamanho do número que você vai comprar, né? Se for cinco, número cinco é mais barato. Tá? Depende, assim, do número. Olha só. E aqui a gente pode estar escrevendo o nome ou só fazendo um extenso. Né? Com alguma coisa. Acho que eu vou fazer só um extenso aqui. Ou a gente pode colar alguma figura aqui também, dá certo. Vou ver. Vamos lá, gente. Aqui, ó. Tem várias coisas, né? Que a Marlene mandou pra mim. Marlene da Marcena. É... De Aracoiaba, né? É Ceará. Ela cortou muito de pecinha. Mandou aqui, ó. Várias coisas. Então, eu vou ter bastante material. E vocês vão ouvir falar muito. Porque ela sempre manda as coisas pra mim. Então, vocês vezes por outra vão estar aí escutando eu falar o nome dela. Porque ela gosta mesmo. Ela também faz artesanato. E também já aprendeu muita coisa aqui no canal. Principalmente as cestinhas. Com galões. Com balde. E também me ensina também, né? Ela aprende comigo e eu aprendo com ela. Acho que vou colocar uma aqui também. Não sei. Que eu acabo, gente, fazendo aquela papagaiada toda, né? Não sei se eu coloquei... Uma sobre a outra. Pra ficar em 3D. Deixa eu colocar mais uma aqui no meio. Ai, Cé. Ela mandou uns EVAs pra mim. Ela mandou essas coisinhas cortadas. E tá sempre mandando alguma coisa, gente. Por isso, vocês vão sempre tá ouvindo aí, Marlene. Né, Marlene? Aí, eu vou finalizar com a pecinha aqui no meio. Pra ficar, né? Mas... Olha só. O quanto que eu já usei aqui. Por isso que eu falo que é bom comprar coisas mais baratas, né? Pra poder você gastar e não pesar no bolso. E é isso aí. Já tá pronto aqui. Vou colocar esse negocinho que eu não sei o que é. Ela mandou também. E pronto, gente. Quem que não quer um organizador desse fazer e usar aí, né? Pra alguma coisa. Uma garrafa de produto que a gente vai jogar no lixo. Na casa do EVA, você pode tá comprando essas cadaceiras que eu achei. É... No quilo é 20 reais o quilo. Mas você bota diversas peças de cores diferentes, tá bom? Pra dar um quilo. É muita coisa. Pois tá aqui, gente. Agora é só ir lá pra outra mesa, né? Pra gente dar tchau. E olha só, gente. Ficou bem legal aqui a nossa ideia aí de reutilização da garrafinha de... Desinfetante. Quase não sai, né, gente? Pois é. Ficou legal. Dá pra gente tá aí organizando as coisas. Dá pra aproveitar tanto a garrafa como pedaceiras de EVA. Tem gente que trabalha com EVA e essas pedaceiras geralmente jogam fora. Então, você pode tá pedindo. Pode comprar também, né? Na casa do EVA, que eu já falei pra vocês. No centro da cidade, perto da igreja da Sé. Vende o quilo também da pedaceira de EVA. Essa daqui eu peguei lá que jogaram fora, mas dá pra comprar também e fazer aí os organizadores aí pra colocar as coisinhas no lugar. E é isso aí, meus amores. Beijo no coração. Dica fácil, tá? E fiquem aí com Deus. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. Tchau, tchau.